Um, dois, três, gravando. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. No vídeo de hoje eu vou estar listando sete curiosidades sobre o filme Laranja Mecânica dirigido por Stanley Kubrick. Muitos podem não saber, mas o filme Laranja Mecânica é inspirado num livro de mesmo nome do autor Anthony Burks e foi lançado no ano de 1962. Burks passou por uns problemas em relação a dinheiro e por conta disso acabou vendendo os direitos de filmagem de Laranja Mecânica pro cantor Mick Jagger pela bagatela de 500 dólares. A intenção do cantor era viver o protagonista Alex e que os outros Rolling Stones pudessem ser os seus drogas. Mas aparentemente ele recebeu uma proposta muito maior por esses direitos de filmagem do livro e acabou vendendo ele por um valor muito acima do que ele tinha pago. A cobra de estimação que o Alex tem no filme na verdade ela não existe na história do livro. O Stanley Kubrick resolveu colocar ela no filme quando ele descobriu que o ator Malcolm McDowell tinha pavor de répteis. Esse Kubrick é muito zoeiro. O médico que fica ao lado do Alex quando ele tá passando pelo procedimento de uma quase lavagem cerebral, na verdade é um médico real. Ele fica do lado do ator o tempo inteiro naquela cena pra assegurar que os olhos dele não vão sofrer nenhum dano, já que ele fica com os olhos arregalados por muito tempo. E também pra poder ficar pingando colírio de tempo em tempo. O ator Malcolm McDowell falou que a cena em que o Alex faz sexo com duas garotas foi gravada em um take só de 28 minutos de duração. Uma cena tão grande porque ela é acelerada no filme. Em compensação a pequena cena de sexo que o Alex faz no final do filme gastou 74 tentativas pra ficar do jeito que o diretor queria. O filme tem muitas narrações em off do próprio Alex e o ator Malcolm McDowell quando ele ia pro estúdio pra poder gravar as narrações, ele fazia algumas pausas pra descanso e na intenção de desestressar um pouco mais o Stanley Kubrick jogava tênis de mesa com o ator. Uma curiosidade é que o Stanley Kubrick nunca ganhou nenhuma partida dessas que eles jogaram. Mas a grande curiosidade aqui é que quando o ator foi receber seus honorários pelo filme, ele percebeu que todas as horas que foi jogada de tênis de mesa foi descontada no seu cachê. A cena em que o Alex tá cantando a música Sing in the Rain enquanto ele e os amigos dele invadem uma casa e violentam um casal não existe nem no livro e nem no roteiro original do filme. O Stanley Kubrick tava achando a cena pouco criativa e pouco tensa e acabou pedindo pro ator Malcolm McDowell cantar e dançar durante todos os acontecimentos dela. A única música que o ator sabia de cabeça era Sing in the Rain, que a gente conhece muito pelo filme Cantando na Chuva. Depois da cena gravada com ele cantando essa música, o Stanley Kubrick gostou tanto do resultado que teve que desembolsar uma grana pelos direitos de utilização dessa música no filme. Bem galera, esse foi o vídeo de curiosidades sobre Laranja Mecânica. Espero que vocês tenham gostado. Se tem algum outro filme que vocês queiram saber curiosidades, deixem aqui nos comentários. E tem uma novidade galera, agora o conteúdo do canal desde o último vídeo tá sendo incorporado ao conteúdo do blog Cinema e Fúria. Não deixem de conferir. CinemaeFúria.com é um blog muito bacana de cinema. Eu vou tá colocando o link aqui na descrição pra vocês poderem acessar e conhecer o trabalho do meu brother Leandro lá. De antemão eu já peço que se inscrevam no canal pra tá acompanhando as novidades. São dois vídeos por semana. Deem aquele like aqui também pra poder ajudar na divulgação. É muito bom. Curtam nossa página no Facebook, facebook.com, barra sessão de aluguel. Lá vão ter vários conteúdos além dos postados aqui no canal. E como todo vídeo eu falo, críticas, sugestões e dúvidas também pode botar aqui nos comentários. Ou então mandar na nossa página no Facebook que eu vou tá acompanhando todos os comentários. E com certeza eu vou tá levando muito em conta já que esse é um projeto que ainda tá no começo. depende muito de vocês que assistem pra eu poder crescer mais. Aquele abraço e até a próxima sessão.